Corredores e salas de aulas vazios. Quem já visitou o IFMG em tempos comuns, ou seja, fora da pandemia, sabe que a visão do campus costuma ser bem diferente do que vemos hoje, com alunos reunidos e muitas atividades. Mas a pandemia alterou essa realidade e desde o ano passado os estudantes estão em casa. Isabelle, aluna do segundo ano, diz que o começo foi difícil, mas que hoje já está adaptada à nova forma de estudar. Foi muito difícil no começo, não me adaptei facilmente, mas aí depois com todo o suporte que o IFM deu e tudo, aí que a gente vai acostumando, mesmo assim, não acostuma totalmente. Aí os professores também, eles são extremamente compreensíveis, se a gente tem algum problema, ou então, não sei, a gente fez alguma atividade de um jeito que a gente não entendeu, eles vão lá e explicam tudo direitinho. O IFMG não parou. Assim que o município decretou a suspensão das aulas presenciais, o Instituto já se mobilizou para a realização das aulas no ambiente virtual. A gente viu, né, que iria ter essa suspensão, ainda não sabíamos exato como, então a gente começou um planejamento de verificar com os alunos como é que era a questão da acessibilidade deles, né, os recursos digitais, né, computador, internet ou por meio de celular. E a gente viu que a grande maioria, assim, cerca de 98% dos nossos estudantes tinham esse acesso. Então nós fizemos um comitê de crise aqui no campus, né, onde participaram estudantes, professores, técnicos administrativos e a equipe da gestão para levar essa proposta, né, de continuidade. Que o ensino-aprendizagem, ele é um processo, uma interrupção naquilo, ele poderia trazer sérios prejuízos. A gente conseguiu fazer com eles, né, aulas síncronas, que é o que a gente consegue fazer nesse momento mais próximo do presencial, né, nada substitui o presencial, isso é inquestionável. É a gente tentar suprir um pouco essas lacunas, mas nada vai substituir o presencial de fato. O setor pedagógico do IFMG acompanha de perto o desenvolvimento dos alunos e quando notam que algum deles não está participando como deveria, eles entram em contato com o estudante. A gente está monitorando sempre assim, quais são os estudantes que estão enviando atividades, aqueles que estão deixando de enviar, os professores nos mantêm lá atualizados, os estudantes que estão um pouco sumidinhos e a gente faz contato com esses estudantes. Até para entender qual é o problema, o que está te impedindo de acompanhar o processo. Então quando a gente identifica, ah, minha internet está ruim, meu computador estragou, então a gente tem ações pautadas em cada uma dessas questões para a gente minimizar esses problemas e dá oportunidade para que eles possam de fato acompanhar o processo. O diretor do IFMG Ponte Nova, Leonardo de Paiva Barbosa, pontua algumas dessas iniciativas realizadas pelo Instituto para dar suporte aos estudantes e garantir que todos tivessem a assistência necessária durante o período em que estão longe da escola. Primeiro, permitir que esses alunos que tenham baixa renda pudessem ter alimentação. Porque se você não tem alimentação, você não tem condição de estudar. Então nós disponibilizamos para os nossos estudantes e aí tantos estudantes de baixa renda quanto os estudantes também que não são necessariamente de baixa renda, todos os nossos estudantes têm direito a uma cesta básica mensal. Segundo ponto, nós temos que dar a esses estudantes a possibilidade de pagar uma internet. Como é que a gente quer que o menino receba a informação, a educação, na forma de informações e na forma de interação sem ter dinheiro para pagar a internet? Então nós temos uma bolsa de assistência exclusiva para pagamento de internet, além da manutenção das bolsas de assistência estudantil, que são aquelas bolsas que prevê um recurso para o estudante pagar uma conta de energia, para o estudante pagar um aluguel, para o estudante poder ajudar nas contas de casa. E talvez o terceiro é que todos os gestores mais têm um brilho nos olhos para tentar fazer, que é disponibilizar computador. O diretor explica que para garantir esses computadores para os estudantes, o IFMG praticamente não teve gastos. Todos vieram de doações de instituições públicas e foram obtidos por meio de um portal do governo federal, feito especialmente para filtrar esses materiais disponíveis para doação. E nós aqui no IFMG, nós não compramos nenhum computador, nenhum computador. E atendemos mais de 40 estudantes com computadores. E aí você me pergunta, como que vocês fizeram isso? Uma coisa chamada planejamento. Existem sites governamentais que ele disponibiliza computadores de entidades públicas. Eles disponibilizam esses materiais para doação e a gente busca esses computadores, busca esses computadores, faz uma manutenção aqui no campus e a partir daí a gente disponibiliza esses computadores para os estudantes. Então basicamente o que a gente compra é teclado, mouse e memória quando falta. A Sibeli, aluna do primeiro ano, foi uma das estudantes que recebeu o computador emprestado para assistir às aulas. Antes, ela acompanhava tudo pelo celular. Facilitou muito, porque o celular fica cheio de coisas, informações pessoais. Aí às vezes eu assistia às aulas e acabava chegando uma ligação, eu tinha que desligar. E eu perdi muitos arquivos também no celular. Às vezes acabava a bateria, eu perdi a atividade. Então eu ficava um pouco desmotivada. Eu ficava pensando, será que eu vou conseguir entregar isso aqui a tempo? E o computador me ajudou muito, porque agora eu estou conseguindo entregar as atividades, assistir às aulas e ativo um computador para a escola mesmo. Então está tudo certo. E embora a Sibeli e a Isabele já estejam adaptadas à rotina de estudos online, o que elas mais querem é que as aulas presenciais voltem logo. A Isabele só teve dois meses de aula no campus. Já a Sibeli ainda nem conhece os colegas pessoalmente. Tem muita ansiedade, ainda mais eu, né, que fiquei lá dois meses só praticamente. Estou muito ansiosa para chegar lá. Eu já fui lá uma vez, mas foi um tempo atrás e eu estou louca para chegar lá e conhecer todo mundo pessoalmente. Tomara que aconteça rápido, né. Tchau.